Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspera e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um imã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspera e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspera e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio o sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspera e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um imã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspera e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspera e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atrai o sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspera e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspera e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspera e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspera e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um imã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou um imã para oportunidades finais. Eu sou merecedor de todas as riquezas financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspera e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um imã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou um imã para oportunidades financeiras. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um imã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continua a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim. Eu sou o criador da minha própria riqueza e prosperidade. Eu sou digno de uma vida abundante e rica. Eu sou grato por toda a prosperidade que flui para a minha vida. Eu sou capaz de atrair dinheiro com facilidade e alegria. Eu sou um ímã para oportunidades financeiras ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo. Eu sou grato pelo fluxo constante de dinheiro em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar grandes quantias de dinheiro. Eu sou grato por cada oportunidade de crescimento financeiro que encontro. Eu sou digno de viver a vida dos meus sonhos. Eu sou um ser poderoso e atraio prosperidade para mim. Eu sou disciplinado em minhas decisões financeiras e isso me enriquece. Eu sou capaz de criar riqueza em qualquer situação. Eu sou grato por todas as formas de abundância que chegam até mim. Eu sou determinado a alcançar todos os meus objetivos financeiros. Eu sou um ser ilimitado e tenho acesso a toda a riqueza do universo. Eu sou merecedor de riqueza, sucesso e felicidade. Eu sou grato por minha mente próspera que atrai dinheiro facilmente. Eu sou capaz de transformar meus sonhos em realidade financeira. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou um criador consciente de riqueza e abundância. Eu sou digno de todas as riquezas que desejo e as atraio para mim agora. Eu sou grato por todo o dinheiro que circula em minha vida. Eu sou confiante em minha capacidade de transformar pensamentos em riqueza. Eu sou um líder financeiro e atraio sucesso para todos os meus empreendimentos. Eu sou grato por todas as oportunidades de prosperidade que surgem em minha vida. Eu sou um ser próspero e atraio dinheiro de várias fontes. Eu sou merecedor de todas as bênçãos financeiras que recebo. Eu sou grato pela abundância que flui para mim com facilidade. Eu sou um ser poderoso e atraio sucesso financeiro sem esforço. Eu sou digno de viver em riqueza e prosperidade. Eu sou grato por cada oportunidade que aumenta minha riqueza. Eu sou um ímã para o dinheiro e ele flui para mim de maneiras inesperadas. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar a liberdade financeira. Eu sou grato por minha mente abundante que cria riqueza. Eu sou capaz de atrair riqueza e oportunidades em todas as áreas da minha vida. Eu sou digno de uma vida repleta de prosperidade e alegria. Eu sou grato por todo o dinheiro que ganho e que continuo a crescer. Eu sou um criador de riqueza e prosperidade ilimitadas. Eu sou merecedor de todas as riquezas que desejo e recebo com gratidão. Eu sou grato por todas as formas de abundância que vêm até mim.